Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece é porque não está inscrito nesse canal, então bora se inscrever. Tem vídeos todas terças e sextas, às 18 horas aqui, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos testar um produtinho que eu comprei na Ulrich, gente, que é esse aqui, ó. Ele é tipo uns bigodinhos, bobzinho de cabelo. Ele promete fazer cachos, tá, no cabelo. Ele é desse formatozinho assim, ó. E ele promete fazer cachos no cabelo. A embalagem é toda japonês, chinês, não sei nem que língua é essa. E pelo que diz aqui, não é muito difícil. Você tem que dividir o cabelo, ele tem que estar meio úmido, dividir o cabelo, blá, 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 enrolar e secar com o secador. Só que eu não tenho secador. Meu secador queimou há muitos anos e eu nunca mais comprei outro. Então ele vai secar ao calor do Tocantins mesmo. Então eu vou umedecer meu cabelo, vou colocar creme pra ver se segura mais os cachos. Vou colocar uns bigodinhos, vou chamá-los assim. E vou deixar secar naturalmente e vou mostrar pra vocês o resultado, se funciona ou não este produtinho aqui. Bom, o primeiro passo é eu vou lá molhar meu cabelo. Na verdade eu vou umedecer um pouquinho as pontas, que eu vou fazer um cacho só nas pontas daqui pra baixo, tá? Eu não vou fazer no cabelo todo, vou fazer só nas pontinhas dele. E como ele tá lavado, que eu lavei ele ontem, eu vou só passar uma água aqui e passar um creme pra deixar ele úmido. Então eu vou lá molhar o cabelo e já volto. Voltei com os cabelos úmidos. Na verdade eu passei a mão molhada neles, eu não encharquei porque como eu quero que seque rápido, sem secador, eu não vou encharcar. Vou tentar assim, vamos ver o que vai dar. E agora eu vou passar um creme de pentear, passar esse da L'Oreal, eu serve. Tá bem no finzinho já. Só pra fixar os cachos mesmo. Porque meu cabelo, como ele tem química, ele vai demorar de fixar. Aliás, vai demorar? Não. Pode ser que ele não fixe o cacho, né? Não fixa o cacho. Nossa, que português. Pode ser que os cachos não segurem, em outras palavras que eu tentei dizer e não consegui. Bom, tô passando um creme aqui, ó, nas pontas dele, deixando ele bem úmido. Olha só. Passei bastante creme. Acho que passei até muito. Vamos ver, gente, se eu vou conseguir fazer cachos. Ok, o cabelo já tá aqui todo molhado e com creme nas pontas. Agora, o que que acontece? Eu vou tirar os bigodinhos do pacote. Ele, ele vem seis, seis bigodinhos, ó. E o cabelo é pouco, eu acho que dá. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui no meio. Vou pegar aqui uma mecha. Desembarassar bem desembarassadinha essa mecha. Vou abrir assim, ó. Ele vem fechado já que eu vou abrir. Vou colocar. Bem aqui. E vou enrolar assim. E vou prender. Não sei se eu prendi certo. Acho que sim, né? Eu não tô conseguindo ver. Eu tô sem o óculos, fiquei pra gravar com o óculos. E alguém de lá estão dando certo. E sem espelho. Tô só usando a câmera mesmo do celular. Vou dividir em mais dois aqui, porque tem que ser três de um lado e três do outro. Porque senão não vai dar. Só vim e era um seis. Vou continuar colocando aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, gente, depois de algum tempo eu consegui prender todo o cabelo, ó, e dividi em 3 pra cá e 3 pra cá, porque eram 6, né, e ficou assim. Agora vamos esperar secar, eu vou deixar ele secar naturalmente e venho mostrar o resultado pra vocês depois, tá bom? Que tá bonitinho, ó. Então daqui a pouco eu venho pra mostrar pra vocês o resultado final dos nossos cachos, se esse produto funciona ou não funciona. Então vamos aguardar. Gente, já passou 4 horas que eu coloquei, ó, o cabelo já tá bem seco. Eu acho que se tiver úmido é bem por dentro mesmo, então eu vou tirar. Tô aqui com o meu ajudante, né, Théo? Dá oi lá pro vídeo. Dá oi. Tá aqui, ó. Fala oi, gente. Então vamos lá. Vamos tirar primeiro esse aqui, esse de baixo aqui, né, esse aqui, ó. Vamos ver se ficou o cachinho, se tinha que ter ficado mais tempo, se tinha que molhar mais. Agora que a gente vai tentar fazer as conclusões desse produto, né. Não ficou o cacho. Ó, o cabelo ele não tá molhado, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ele não tá molhado, tá vendo? Ele tá seco, ó. Só que ele não ficou o cacho. Para aí, Théozinho. Ele não ficou o cacho. Assim, não o cacho definido. Ele deu uma ondulada no cabelo. Eu vou tirar os outros pra gente poder ver junto. Ó, tirei o segundo, esse já ficou melhor, tá vendo, ó. Eu acho que... Não sei o que aconteceu com esse. Vamos tirar, vamos tirar os outros. Pera aí, Théo. Uai, mamãe. Uai? O cacho, a mamãe tá tirando. Ó, esse também já ficou mais formado. Segura aí, Théozinho. Esse também já ficou mais formadinho, ó. Ixi, esse aqui tá molhado, gente. Esse aqui ainda precisava secar mais, ó. Ele tá meio úmido. Porque também ele tem mais cabelo que os outros, né. Eu acho que se eu tivesse dividido ele em dois, se tivesse mais prendedorzinho, ele tinha ficado um efeito melhor. Vamos tirar aqui os últimos. O bem-vindo Jack. Você tá mostrando o bem-vindo Jack pra ele? Gente, tirei todos. Ó. Alguns, igual esse primeiro aqui, ou esse aqui de cima que tinha mais cabelo, ele não secou totalmente, então ele ficou bem feio. Agora, esses outros aqui, ó, que secou melhor, deu uma ondulada mais bonita, tá vendo? Esse aqui que foi o que secou totalmente, ó como é que ele ficou bem bonitinho, bem definido. Aqui do outro lado também a mesma coisa, ó. Esse primeiro tinha muito cabelo, esse aqui tinha menos e o outro tinha menos ainda e ele não ficou tão bonito, não. Resultado, gente, o que eu achei desse produto? Funciona se fizer bem feito, se deixar secar bem. Eu acho que se tiver um secador, fica melhor. Porque assim, eu deixei secar em temperatura ambiente, então ele não secou totalmente. Ficou igual esse primeiro aqui que era muito, ficou bem úmido ainda por dentro e ele não definiu os cachos. Mas deu uma volumada assim nas pontas do cabelo. Deixa eu descer a câmera um pouco. Ó, dá pra vocês verem o cabelo agora, ó. Deu uma... um volume legal assim, sabe? Mas não ficou aquele cacho definido, 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 não. Eu acho que se secar direitinho, se for com o secador, ele dá um efeito mais bonito. O meu ele ficou bem marcado, sabe? Não ficou os cachos definidos. Deu só um volume no cabelo, igual vocês estão vendo aqui, ó. Deu um volumezinho. Mas tá aprovado porque ele cumpre o que promete, né? Ondula o cabelo, cachia o cabelo conforme você utilizar aí. Então o produtinho tá aprovado assim, tá bom? Eu vou fazer ele de novo no outro dia. Eu vou testar ele aqui de novo e deixar o dia inteiro secando pra ver se no final do dia ele vai tá com os cachos mais volumosos, tá bom? Mas o resultado foi esse, gente. Eu gostei. Apesar de não ter ficado os cachos definidos, né, Théo? Mas ficou bacana, deu um movimento, deu uma vida pro cabelo. Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!